Onde Fafá de Belém? Olha que canção linda. Olha o Fafá de Belém. Olha Rafael de Itapecuru. Rafael, você tá nos assistindo aí ao vivo em Itapecuru? Olha, os zap são centenas, mas nós vamos deixar passar o horário político. O programa vai votar a normalidade. Vamos falar de todo mundo aí, tá? Vamos lá. Olha a Nutrilá, meu amigo Pablo. Aí, presidente Dutra. A audiência de presidente Dutra em Colinas. Aí vai embora pra Grajaú, pra Barra do Cordo. Olha aí, ó. Desinfetante. Vai mostrando os produtos da Nutrilá. Limpa alumínio. Qual o outro aí? Soda cáustica. Sabão. Água sanitária. Nutrilá. Sabe onde você encontra esse produto? Tem todo supermercado. Agora, no Matheus é só o que tem, né, Wilson Matheus? Nutrilá. Grave esse nome na cabeça. Qual é a próxima aí? A majorásica do meu amigo Maruchella. Olha aí, as pizzas que estão completando 21 anos. Toda terça-feira tem rodinho de pizza. Agora, você olha essa pizza. Que delícia, né, Maruchella? E outra coisa. Prove o nhoque e as macarronadas de lá. Deliciosa, né, Maruchella? Ainda tem a fanfarra italiana. Qual é a próxima aí? Qual é? Você do... Ilha Center. Olha, eu vou dar um recado pra você. Meu amigo Carlos da Ilha Center. Meu amigo Carlos. E minha querida amiga Renata. Ó. Hoje eu tenho uma dica pra vocês. Sabe onde você vai encontrar tudo para a sua festa, para a decoração, utilidades, importado e muito mais? Na Ilha Center, essa marca aí, ó. São mais de mil produtos pra você. E o melhor, qualidades e preços imbatíveis. Quer ficar por dentro de tudo? Curta a nossa página no Facebook. Ilha Center. Não esqueça sua parada obrigatória na Avenida Guajajara e agora na rotatória da Forquilha. Dia 24 da inauguração. O melhor da ilha você encontra na Ilha Center. Um abraço, relatinho. Um beijo pra você. Um abraço, meu amigo Carlos Alberto. Vamos lá? Eu quero que você pense sobre uma coisa muito interessante. Você já percebeu que algumas coisas na vida tornam-se melhores quando dividimos? Imagine ser um cinema comendo uma pipoca sozinho. Agora imagine a mesma situação, você dividindo a pipoca com quem você gosta. Agora nem interessa mais qual é o filme. Pois a dimensão engenharia também sabe o quanto é bom compartilhar os nossos momentos com quem a gente ama. E por isso está lançando 3D Tower. Um condomínio perfeito, cheio de conforto e segurança. São três torres lindas, com apartamento de dois ou três quartos, sendo uma suíte para dividir o espaço, mas sem perder a privacidade. É a segurança de um condomínio fechado com duas vagas no apartamento. Para dividir o quê? Os sorrisos, uma área de lazer completa, com espaço para salão de festa, espaço para academia, piscina adulta, infantil, churrasqueira. Que bom, né? Uma picanha, né? Muito mais. Além disso, a entrada é mega facilitada para também dividir o pagamento com a tranquilidade que você queria. Aproveite e compartilhe essa informação também com outras pessoas, porque o que é bom tem que ser dividido com o que a gente gosta. Ligue 3252-139 e vá até o estande da rua Doririzal, Coama. 3D tal é Dimensão Engenharia, Qualidade de Vida não foi tão fácil, tão fácil, né? Um abraço a meus amigos Dona Val e o meu amigo Barbosa. Donos da Dimensão Engenharia. Essa é a condição maravilhosa, né? que a Dimensão faz para a nossa cidade. Vem cá, Isaac. Olha, olha, ouça essa música aqui, vem cá. Ouça essa música, mais alto, mais alto, vai. Essa voz é de Isaac Almeida. Preste a minha atenção. Trabalhando para você. Ele é evangélico e como sempre, quem é evangélico, quem está dentro do templo de uma igreja, aonde canta, onde faz com que o coração palpite, você fica muito mais feliz. E o Isaac é amigo da Cláudia Mello, da minha amiga Sueli e as duas trouxeram ele para cá. Ele vai falar um pouquinho sobre esse quarto CD. Fala um pouquinho para a gente. Esse CD foi um projeto de Deus, né? Muito bom dia para aquele espectador que está em casa agora. E esse CD foi um projeto de Deus para a minha vida. Não foi fácil gravar. Sim. A luta, é a luta. A luta, tem que ter uma história. Sim. E lançamos esse CD. Vai fazer uns nove meses, né? Sim. Vai estar em lançamento ainda. Estamos lançando aqui na minha terra, que é São Luís do Maranhão. Sim. Canta um pouco. Que canção é essa aí? Que canção é essa? A primeira? Confiar em Ti. Sim. Aumenta um pouco. Dedo do começo e aumenta e vai. Mais alto. Mais alto. Que é dor. Canta um pouquinho. Vai lá. Um dia se transforme em amor. Pode ser que ao final, ao invés de angústia, tudo seja paz. Legal. Olha, eu vou guardá-lo. Eu vou guardá-lo com esse coração bonito para o final do programa, para ele cantar coisas muito lindas para a gente. Olha, o programa de TV não tem religião. É para o mundo inteiro. Isso é que é lindo. Muito bem. A maior religião que você tem que ter na sua casa é o Senhor, o nosso Deus. Estamos transnacionados. Joga no ar. Vamos lá. Olha, veja bem aqui, ó. Paris recebe imigrantes como pode. A bela Paris, a linda Paris. Joga lá. Vamos lá. Enquanto diversos países do continente europeu assistem ao crescimento de movimentos antimigratórios, a França conta com uma força política que tem servido como refúgio para aqueles que precisam deixar a terra natal, expulsos por guerras e conflitos étnicos. A população local. O problema é que não apenas o campo é administrado pelos moradores. No último ano, tudo aqui é assim. O tempo todo, ouvimos o governo dizer que conseguiu colocar 16 mil pessoas em abrigos. Mas enquanto eles abrigam 16 mil, nós cuidamos de mais de 20 mil pessoas. Para Marie Bacsi, professora voluntária do Centro de Apoio a Migrantes, aqueles que chegam querem aprender a cultura local. Ela diz que não é preciso pensar em programas que os chamem até a sala de aula a céu aberto. Quando o dia começa, eles já estão ali. Paris é uma cidade cosmopolita. O Boulevard de la Viette acompanha a tradição. Se as pessoas que hoje passam por ali não podem ser vistas como turistas, ainda assim são pouco a pouco recebidas e incorporadas à cidade. Não são pessoas perigosas. São pessoas que passaram por perigos e precisaram fugir. O problema não é a maneira como a França os recebe, mas sim o fato de que são expulsos do lado de lá. Precisamos parar de dizer que essas pessoas vêm até aqui atrás da comida péssima que podemos dar ou por causa do papelão sujo sobre o qual dormem à noite. A prefeita de Paris já anunciou a construção e a manutenção de um campo de refugiados na cidade. A ideia é aguardada. Vamos ver o que acontece. A prefeita fez um anúncio, mas até agora, no nível governamental, não há ajuda nenhuma. Não há nada aqui além da ajuda dos voluntários. Pelas praças, pelos canais, pouco a pouco a cidade de Paris vai se transformando no reflexo de conflitos regionais que transbordam para o resto do planeta. Pelas praças, pelas praças, pelas praças, pelas praças, pelas praças, pelas praças, Obrigado.